São José do Rio Preto Vim de longe, léguas e por todos os lugares que passei Não estive só em nenhum momento, pois lembranças eu guardei No brilho da lua, eu encontro o seu olhar No brilho da lua, vejo o meu amor passar Lua, você é linda Lua, você é de noite Até parece que o céu furou Nos dias em que você não está Eu fico triste a chorar O que se foi, jamais voltar O rosto caiu, o meu amor chorou Ah, ah, no brilho da lua 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 Obrigado.